E tem o lutador, o cara tem um brilho, eu tinha um negócio, as pessoas nem sabiam o que estava acontecendo, eu tinha vergonha de sair na rua, eu ligava muito, eu ligo muito para a qualidade do show que eu dava, eu não estava conseguindo fazer esse show nessa época, mas depois o cara saiu tudo certo. É, porque às vezes eu vejo assim, que aconteceu algumas vezes o cara perder, eu vou para o meu quarto do hotel, onde eu for, eu ficar quieto na minha e nem me viu, eu vejo os caras perdendo e ir para a festa depois, festinha depois de perder, como é que eu sei, porque eu ganhei, fui para a festa, vou morar, aquela coisa toda e eu vi o cara que perdeu, está ali o cara que perdeu, como assim, o cara que perdeu, vai bebendo e daí não dá, eu vou para o meu quarto, fica quietinho, não quero falar com ninguém, porque a gente sente de verdade, o cara que não sente, ele vai para a festa, não dá bola, fez o dinheirinho dele, já era, então não é um verdadeiro lutador. É, tem muita gente que às vezes entra ali para ver o que dá, né, e tal, é só acertar o homem e ganhar, tudo bem, mas tem gente que dedica a vida para isso, o que é a carreira dele, o cara faz isso desde pequenininho, o que é o sonho do cara, né, não é um resultado que vai abalar o cara também, mas abala, abala o cara. Por um bom tempo, por um bom tempo, por um bom tempo, é verdade. Como diz, geralmente você tem três dias, né, ou para comemorar ou para chorar, que daí começa a comemorar. É, é verdade, é verdade. Você ganhando mais ou ganhando menos. Até, até está ali, até não viu a declaração, vai ver só quando saiu o paparato com o Manelay, mas foi uma declaração, ó, agora que a gente falou do, como é que a gente falou que a harmonia, como é que é? Harmonização facial. Facial, né, que está bem, aí, sabe que a galera te segue muito e teve muitas perguntas, perguntaram, o que foi na testa do cachorro louco? O povo quer saber. O que aconteceu? É o Botox, deu errado, o que que deu? É, deu errado, mas, né, o pessoal sabe que, o pessoal que me segue, que eu comprei uma Harley, né? Não, isso aí, deu, que Harley, né? Harley espetáculo. E eu já fui motociclista, né, muito tempo, andei de moto por mais de dez anos. Então, eu andou mesmo, andei. Andei, né, andei. Só que eu só andei em moto pequena, né, a moto maior que eu tinha era uma XLX 250. Então, essa aí é... E essa era 1600. Era? Era. Passado? Calma. Aí... Falou que eu já estou me andando ela de volta para ela alonjar. Aí, o que aconteceu? Eu, 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 eu saí esses dias com ela, aí eu entrei numa rua que ela fazia uma caidinha lá de fora. Aquela curva que engana, que é para dentro, mas que é para fora. É, engana a navalhada que eu dei, que daí, pegou um negócio ali, eu acabei, né... Aquele negócio é o cordão da... Sei lá o que foi, cara. Pegou um troço ali, acabei... Um gato... Acabei levando uma leve queda. E, e, acabei... Eu estou rindo agora que tu está bem, né, mas, pô, eu fiquei preocupado, né, Manelino? Acabei batendo... Tive que ir lá, tive que ir lá com a Teia, porque tu não me falou nada, não quis falar nada. Não, eu... Guardou o segredo. Ficou um tempo que você faz... Só fazia... Engraçado que ele fazia a história só para frente. E ele acha que ninguém notou. E eu notei, né, porque... Cadê o Manelino? Adora o quê? Primeiro plano aqui, ele adora, né? Mas é que eu não vi só para fora, só... Não, porque eu estou aqui, aqui os passarinhos, não sei o quê, mas... Cadê tu, Manelino? Com a testa aberta. Quantos pontos, quantos pontos? Não, foram... Foram... Porque, na verdade, o capacete que eu estava, era um capacete com perfil muito fino. É, ele é aberto para frente. Ele bateu o capacete aqui e acabou dando uma cortadinha na testa. Mas eu não... Quarentinha, quantos pontos, quarentinha? Trinta? Não, foram acho que vinte e quatro. Cinco. Vezes três. Saiu muito natural, mas vamos lá. Qual que é a próxima? A próxima. É, o torre de novo, ou o torre... Gocitinho, o torre de novo. O que faz chorar o cachorro louco? Ultimamente, agora, graças a Deus, eu só tenho chorado muita alegria, né? Boa, Manel. Eu tenho muita alegria. É, é... Eu estou... Eu estou agora fazendo um tratamento, né? Porque a gente passa por traumas na vida, essas coisas e tal. Sim. Minha esposa está estudando muito sobre isso, na Nova Ciência. E eu estou fazendo um tratamento com ela para saber sobre o... Porque que a pessoa é assim, porque que a pessoa é assado, né? Mas uma das coisas que mais me tem feito chorar nesses tempos aí... Nesses tempos, o meu filho fez uma luta de boxe, né? Fez uma luta de boxe muito boa. E depois eu assistia o vídeo da luta, assim, sozinho... Sozinho. Chorava nesses tempos. Bom, aquilo dali foi para mim... Mas que bom que chora de alegria. Chora de alegria. E você vê realmente teu filho querendo, teu filho fazendo, né? Ele quer, ele quer. É, porque... Por exemplo, isso é uma coisa que eu não tinha, né? Eu não era filho do Vanderlei Silva, né? Sim. Então, eu era... Meu pai era motorista de ônibus, né? Não tinha... Se eu ia lá, você ganhava, você perdia, ninguém sabia. Né? Agora, um filho do Vanderlei Silva já vem com um gumbum desundido, já vem com um brasão, né? Aham. Então, você tem que usar esse brasão para se apresentar bem, mas automaticamente você também tem que corresponder, né? A um determinado nível, né? Alto, né? E você sabe que para chegar nesse nível, você tem que dedicar o seu tempo, dedicar o seu suor, né? E você fazer é uma coisa, né? Eu me controlo, mas você ver o outro fazer é uma outra coisa. Não, isso...